mais os interiores, a cidade um pouco e entrar mais para o interior, para ainda ter o conhecimento do açude, da jumenta, o jumentinho, aquelas coisas por aí, na carreira. O doutor Zé namora com ela, como que é? É minha amiga. Está rolando um clima aí, não está? É minha amiga. Pega lá, doutor Zé. Eles estão muito agarradinhos aí. É minha amiga, não é não? Ele mandou mensagem para mim, dizendo que ia estar aqui, aí mandou eu vim, aí... Não, está doido, é? Agora também é do público, não quer falar aqui não. Que isso, rapaz? Espera aí, olha. Essa menina é alta, rapaz. Acho que é um tamanco. Ah não, não é um tamanco não, ó. Serinho. Ei, olha o tamanho do pé da menina. Tu é doido. Eu jurei que ela tá de tanto tamanho, pô. Não, não, mas... E aí, Gonzaga, gostou dela? Gostou do que? Gostou dela? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Linda, chique. É uma diva também, né? Com certeza vamos longe na peça do reggae. Eu vou dançar um reggae com ela, posso? Pode, pode. Não, gente, não sei se engraçado aí. O doutor, negociado, rapaz. Solta um reggae aí. Não, não, que é isso, Gonzaga. É minha amiga, mas é. Eu vou dançar um reggae aqui. Qual é o reggae que vai acontecer hoje? Bato antigo. Ó. Ele tá baixando a puma gira agora. Olha minha rapaz. Isso é reggae ou é um brega? Tá no meu ser da pista. Ah, 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 ah. Tira a roupa e não se acalha. Me passar no teste e vomou a tinta bola. Não favour que você sabe tirando nenhuma. Não vou morrer no shopping, vou lançador de carcana. Em final da noite, ela quer ir pra minha cama. Toda as passas, as casas, as amigas final ela quer se porra. Olha minha rapaz. Lá, ah, 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 ah.